Se você já aprendeu o Present Perfect, já está no nível intermediário, a gente já falou do Present Perfect aqui no canal e vamos continuar falando. É um grande desafio para nós, falantes de português, quando estamos chegando no inglês intermediário para avançado. Se você já chegou nesse momento, você sabe que a gente fala muito do Present Perfect para falar de experiências, de coisas que a gente já fez, mas também de coisas que a gente ainda não fez. Então, eu ainda não viajei para fora do Brasil, eu ainda não tirei meu certificado, eu ainda não fiz alguma coisa durante o dia de hoje. E aí chega o momento de a gente entender o que é ou como usar esse ainda. São duas palavrinhas muito próximas, que a gente confunde bastante na hora de falar do ainda, que são o Yet e o Still. Yet e Still. Então, se você já viu frases ou se você procura aí para estudar essa gramática, você vai ver que parece bastante esse Yet e esse Still. Qual que é a diferença entre essas duas palavras? Pessoal, muito pouca a diferença entre as duas. É bem assim, diferente, mais no sentido metafórico e abstrato da coisa. Então, vocês podem usar tranquilamente essas duas palavras com o Present Perfect. Mas qual que é essa pênue diferença? A primeira diferença que a gente usa do ainda, com o Yet e o Still, é a diferença na posição da frase. Então, se eu falar para você, Ele ainda não decidiu? Esse Still vai vir antes do verbo de ação, logo depois do sujeito. Então, Mas se eu for usar na mesma frase o Yet, ele vai lá no final. Então, vai ficar He hasn't decided yet. As duas têm essa ideia de Ele ainda não decidiu. O Still, se você for usar um verbo to be, vai depois do verbo to be. Lembra que a gente tem essas palavrinhas que na frente do verbo de ação, ou depois do verbo to be, são esses adverbios. O Still é um deles. Então, se for usar o verbo to be, por exemplo, ele ainda não está aqui. Ele ainda não está aqui. Ficaria algo como He is still not here. He is still not here. Ok? Então, essa é a posição da frase dessas duas palavrinhas. Lógico que se a gente estiver usando o Present Perfect, vai ser mais comum usar esse Still antes da estrutura toda, que nem nesse primeiro exemplo. He still hasn't finished. He still hasn't arrived. Mas é mais essa diferença, assim, na posição da frase. No sentido, o que a gente aprende, que é bacana já de entender, é que o Still tem uma ideia mais negativa do que o Yet. Então, vamos pensar nessa ideia de ele ainda não chegou, ele ainda não está aqui, né? Então, se eu for falar He still hasn't arrived, fica negativo no sentido de putz. Já era para ele estar aqui, e ainda depois disso tudo, que eu liguei, insisti, implorei, ele ainda não chegou. Shame on you. Coisa feia. Tem essa ideia mais negativa. Se eu colocar He hasn't arrived yet, não é tão pesado, não é tão forte. E é tipo, ah, ele ainda não chegou, mas deve estar chegando. A cobrança da frase é um pouco menor. Basicamente, a diferença de significado é só essa. O Still é bem mais pesadinho. Então, se você quiser cobrar alguém, quiser usar a experiência negativa com o Present Perfect, bem pesada, tipo, ele ainda não fez isso? Ela ainda não completou o que ela tinha que completar? Pode usar o Still no comecinho da frase, depois do sujeito. E se for uma coisa mais tranquila que você ainda pretende fazer, ah, eu ainda quero visitar algum país, você pode usar o Yet no final da frase. Caprichem nos exemplos. Esse é um tipo de linguagem que sofistica o seu inglês, então que transforma você num falante mais natural do idioma. Capricha bastante, espero que tenha ajudado. Se inscreva no canal, no botãozão vermelho, pra poder receber mais dicas como essa. A gente tenta trazer coisas diferentes e bacanas pra vocês. And bye! De Expression of the Day, desse vídeo, eu trouxe pra vocês um Foi quase, foi por muito pouco. Como que eu falo que alguma coisa que ia acontecer não aconteceu por muito pouco? A expressão é A close call A close call Então, ufa! A gente não se atrasou por pouco. It was a close call We were almost late Então foi por muito pouco, a gente quase se atrasou. Pode usar, pode colocar na sua lista de Expressions of the Day. And bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend